Como foi até hoje, eu não sei Mas confesso, sim, mudei E mudei pra melhor a minha vida Meus problemas, tudo a ele eu entreguei E de outra vez, mudei E pra trás, tanta coisa já ficou Como eu era e eu já sou Pois alguém me mudou Quando penso nas loucuras E aventuras que passei É verdade, Jesus Odei 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 Odei